Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Olá, DJ Alisson. Vai viver! Vem com a gente! Mulheres bonitas têm que estar no New Age! Vai para frente, mulher! Vem com a gente! Mulheres bonitas têm que estar no New Age! Não sou de ninguém pra fazer merda comigo! Sozinho a gente vai! Eu sozinho boto minha vida em perigo! Eu sozinho boto minha vida em perigo! Pego o dinheiro com a Jota, sem o real no bolso! No dia de pagar eu vou lá e pego o dinheiro! DJ Alisson! O ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama, que eu também amo ele! Vai, 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 vai Meu maninho e o Gaia, meu maninho e o Zezinho também, dos Chies Aqui com a gente, obrigado meus manos Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada 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 Essa é a DJ Meli produzindo o solsonzão O showman do Pará Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Que a minha vida é putarica, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada Me cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa e cantou você Você acha que eu sou trouxão na Rio Forrada Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana 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 Fabinho Fantasminho, Marlon Ferrari, são irmãos! Foi, 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 foi Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar na tua Eu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu PHJP, o Ronaldinho da Pedro Miranda É a tropa do Tucano, já chegando comigo! Tá, entendi, três da manhã me chamando Vamos até seis hoje, vamos! Ele te amava assim! Quando a gente tava junto, você só vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava, não amava! Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar, tu só lembra de mim quando tu quer Só quem não quer amar e ela também não sabe que eles querem viver É a vida de solteiro! Isso que é vida É a vida de solteiro! 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 Pais um nosso! Tchau! Tchau! E aí 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 Eles se botaram o boneco Tá me chamando de professor Sabe que lá quando eu tô perverso Às vezes só quero um beijinho Na maioria só quero Te pego com muito prazer Na serenidade você quer e eu quero Sabe que o bolo é perverso Sabe que o bolo é perverso Sabe que o bolo é perverso Ele é doidão Se tiver algum pitbull aí, malucão Cadê o pitbull? Cadê o teu amigo pitbull? Abraça ele, abraça ele, abraça ele Vou mandar um refrão Não preciso de citato Vou mandar um refrão Não preciso de citato E cruadão de uísque no modo pitbull bravo E cruadão de uísque no modo pitbull bravo Chupa, pus o cabelo dela Vai pitbull enraivado Cadê a torcida do papão? Cadê a torcida do leão? Vai pitbull! Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Sobe no pitbull E Pitbull O meu parceiro Vica O Pitbull do papão O Vica da Vila Velha guarda Saudade de você O Tico Raimundo Sozinho, 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 sozinho Vitamina Essa é o pique, hein Essa é o pique, hein Que que é isso, hein Que que é isso, hein Eu gosto muito, hein Eu gosto muito, hein Pique funk, pique funk DJ Johnny Brassão E o DJ Nézinho Pop Um abraço Bora minha madria Eduarda Bonanza Parecia a tempestade Tanto raio que brotou Parecia a tempestade Tanto raio que brotou Soca com Prêmio dos sinistros do águia Não, Breno Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com O show, velho Esse é o pique, hein Esse é o pique, hein Daca, 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 daca do amor DJ Johnny, caro, game Pra tocar Taca, daca, 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 daca do amor Soca com carinho Soca com amor Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Felupi lança pra ela Essa teva é assim Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com Soca com Soca com… Ela fez bronze de fitim Olha que pilantra safada Ela fez bronze de fiquinha Olha que pilantra sa Vai entrar na vara Vai sentar na vara Vai entrar na vara Vai sentar na vara Isso aqui é pra quem gosta de marcante Pega tua menina agora Abraça bem forte E convida ela pra dançar Vai Vou te reacendir a chama Aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu pongo as horas e as vezes Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Pega o meu coração E o que? Vou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Um, dois, três, vai Pra ter seu amor Eu vou arriscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Que amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Professor Kleber E a minha madrinha Vale Você veio dizendo Frente a frente Com o som que ela ama Papai Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós DJ Elison Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Daniel Elison Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Acabou Banda Rizke Daís o que é bom Nunca se acaba Elison Canal Rui Amix Canal Rui Amix C10 No Youtube Veja que você está ali Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Aniversário da Case do Camarote, número 5 Five, né, meu irmão? Alô, Case! Parabéns do Showbiz! E vem ficar comigo assim Lute pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Estou na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez, ninguém ama tanto Bora, zaga da joia, daqui a pouquinho Vou botar o São João Pra te dançar ali no meio da galera Entra na mão E o nome do cara é Erick Aqui do New Age Bora, Henrique, e também a Fabi Vieira Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, clica, esconde e diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Eu já mandei mensagem, quer lembrar que nada é tradioso e faço um ano sem ficar É só ligar, acobrar, e eu vou nascer no mar É só me dar um sinal dizendo que você vai mudar Uma mãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar O amigo Luanzinho do Flamenguinho também tá com a gente O Wesley Joias também Agora que eu quero ver Bora, Daniel Liguei logo pra ele Adriana Mixer Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que viveu Joga pra cima o Marcelo da Ilha São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Coração blindado O cara não trai por nada Tá blindado o coração Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares Mas veio aquela que fez diferente Com carinho E o cara ficou loucão Mas veio você Me deixou Olha meu parceiro punk Me desarrou Dá na pancada, Maninho Vai Mas veio você Pra me ensinar Quem tá soltando Que eu tô aí Que eu quero ouvir E eu Podem Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop Que bota pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro 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 Só no caque Só no caqueado Só no caque Só no caqueado E aí tem meu amorzinho Eu te levarei Nesse domingo Festival em E aí tem meu amorzinho Eu te levarei Nesse domingo Festival em Quarta Música 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 Elison Talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças De alguns momentos Meu grande amigo empresário Ângelo Lá de Ponta Negra Do Marajó Tá com a gente Alô Anderson Aliás Ângelo Cara é parceiro Gente boa demais Valeu meu brother Cadê ele? Música Música Ainda tem o seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Você me perdeu e agora chora Vai vai meu amor Chegou a hora eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Música Música Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Olha o escurinho, lourinho O empresário José e a Priscila Lá da casa de shows LC PAM Em Guaraci Já curtindo o show Um abraço com carinho Tô sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Banda 007 Vamos Doido 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 Doida Doido Doido São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amam É muita tentação, Elis, vai, vai, vai Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Chega o diretor Neto Vai relembrando aqueles tempos Galera da cabeleira Tu é doido, meu irmão Vamos juntos Vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Olha o Fábio, olha o Fábio Pintei o meu cabelo, me valorezei Entrei na academia, eu malhei, malhei Veio a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Se eu ia chorar por você Pode o Alain Aliás, o Rick Giovanni Ana Ney Os Magin Manita Puro desejo DJ Léo e David Os maninhos das mixagens em Santo Isabel Isso papai Vai Só na manhã Só na manhã Só na manhã Só na manhã Puxa o squash O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Calma, calma, calma Toma assim Três, dois, um Onde eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Pra galera da IMM Conferência Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor aumenta A solidão Sufoca Cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Sim Pra mim Você vai querer voltar Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Elison 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 O DJ premiado top Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Um abraço ao Pachá do Maranx E a sua primeira dama Né, meu irmão? Se você nunca me disse adeus Agora eu sei Que se eu te magoei Alô, Hugo! Da HS Story Tá aí com a gente também Alô, Hugo! Vem, dois, dois, um Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Tudo o que me faz feliz Toda a minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Faz o gaqueado Faz, faz o gaqueado Faz, faz o gaqueado Faz, faz o gaqueado Bora, 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 bora Pra cima Em cima Em cima Em cima, bebê Bota pra cima Showbill B.J.Y.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G Mão pro alto, cera o que tá bêbado, levanta a mão pro alto, cera o que tá bêbado Fogo no parquinho, manda ela vira o boteiro Então fogo no parquinho, manda ela vira o boteiro Menang, venang, 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 venang Enconte, eu vou mesmo indoida Vou ficar maluco, vou ficar maluco Sem você amor, eu vou estar perdido Baby, amor Acelera! Bota fogo! Então fogo no parque Pegar o toro Pegar o toro Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado O seu bem Tá tocando Toca demais, vai O que já tá tocando Daniel Medo, mano É moleque doido, mostra como é que faz É moleque doido, mostra como é que faz Acha como é que é Acha como é que faz Acha como é que é DJ o Djal Brabo, vô Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no xingado, bora no caqueado Bora no xingado, bora no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá O Spike da Anete O cara que tá comandando tudo aí, meu irmão O Alain O homem que resgata todo mundo, velho Júnior Alô, Júnior Ninho da Cúpula E também o Sanderson Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Toma Cabelão Vai, papai Toma, 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 vai Ai, 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 ai Ai, ai, ai A esse aqui Você me perdeu Não deu valor em mim Daqui no meu cabelo E a morra chorar Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Tchau, paladã Tem que pegar leve, showman Nós dois precisamos conversar Daniel Meira, o Banana Esses dois estão comigo, senhor Você foi meu primeiro erro Eu fui, mas que eu sofri Olha, eu lembro da primeira vez, hein Achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Cicatriz E Adriana Mixer E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resaltar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resaltar nossos momentos Pra sempre eu e você Nem o sol Nem as estrelas Brilhão como o seu olhar Vou gritar Não vou doir Que te desejo E a tropa do Ducano De chumir Tá na hora da pressão É assim que eu gosto Todo mundo fazendo Caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz, 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 faz Faz pra lá Pra cá Assim Desculpa amor Por te trair Você não cuidou bem De mim Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu vim saber se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Né Né E subiu com o agavô Subiu com o agavô Dança em Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, senão é muito fácil de encontrar Dança em Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, senão é muito fácil de encontrar Os pichos vão pra cima Os pichos vão pra cima A contração dos pitbull passa, tu vira a cara, tu não olha Quando os pitbull passa, tu vira a cara, tu não olha Ai não para não Esse é o melão dos gordinhos, papai Porzinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a c*** toda na minha boca Eu sei que você vai gostar, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca 4% sem contato, sem contato, sem contato 4% sem contato, sem contato, sem contato Bruna do Camarote Número 1 da ilha Tá de aniversário hoje, ela é o Bruna Bora que dá os parabéns, showbem Ela fica de 4 pra mim Ela fica de 4 pra tu Fica de 4 pra mim Fica de 4 pra tu DJ Ellison Fica de 5 pra tu Fica de 5 pra tu Fica de 5 pra tu Essa é a tropa dos Raul Onde dos netão clonados Moleque de vida é sovaco Onde dos netão clonados Moleque de vida é sovaco É que o moleque é foda, enjoado Tira tá em crise, mano, é capatado Cabelo tá reto, é muito espaçado Conta todo dia, já tá tudo Paga que os moleque pode Tiraia de caldo Até essa puta Pra dentro do galo É pacapo Procure o cara Maricuado Morres, toda la Duta Hyperлиfão Vinte e cinco é Natal Trinta e um é Ano Novo Vinte e cinco é Natal Trinta e um é Ano Novo Já vinte e cinco você tá no pau Já vinte e cinco você tá no pau Já vinte e cinco você tá no pau Vou ter applaudingan uma filha safada Olha sem liga com bagulho todo Olha sem liga com bagulho todo Olha sem liga com bagulho todo Me Winり Robinha até danada E eu sou cruel Creu que eu sou Calma chume Não é por aí, vixão Toma, 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 toma Aí tu pega pesado Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Tô solteira, tô solteira Mas ela tá solteira Tô solteira, tô solteira Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora DJ do baile, eu vou sentar na coxinha Tá na coxinha, tá na coxinha, tá na coxinha Tá na coxinha, tá na coxinha, tá na coxinha Tá solteira, tá solteira Ela disse assim, seu medo Mas ela quer o seu, vou vendo Ela quer dar pra manchando Ela quer o seu, vou certo Ela quer o seu, vou certo Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Eita lasqueira Vai joga, 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 joga Vai joga, 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 pistola e tocha com o B.A. Vai joga, vai joga, 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 pistola e tocha com o B.A. É DJ Mel e DJ Lohan Os DJs referência em produção de Tatofunk do Pará A gente brigou A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros de A que são foda que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou E ela vai se vingar Foda, joga, 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 joga RooAPAN! Opa BANG estão olhando Tem uma bolada, tem uma bolada Tem uma bolada O Ba palado das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Quica, pica, 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 pica pra você Quica, pica pra você Eu, eu, eu duvido Você ia cantar uma dessas Quica em mim pra leca Sarra em mim pra leca Pula em mim pra leca Sarra em mim, senta em mim, dança em mim pra leca Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará O rote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar chama a Carol do Pamposão Cora a bunda no chão, vai Cora a bunda no chão, vai Cora a bunda no chão, vai A pedido do novinho Ela vem representando Fica aí da maravilha Pum, 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 pum girando Pum, pum, pum girando Pum, pum, pum girando Ria na aquecimento Ela vai de hipnotizar Cara de braba que me lama louca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E as vezes ela assuta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Daquele jeito Coisas da vida Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma no ativo E entra, tu volta, menina Agora você vai sentar Tô, 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 tá, pinha na potranca Gububum, ela balança E o lixama de malandra Ela vai se apaixonar Tô, tá, pinha na potranca Gububum, ela balança E o lixama de malandra Ela vai se apaixonar Vai sentar Vai sentar Novinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu É no som da batida Tô, tá, pinha na potranca Que o povo vai quebrando Cê tô, balançando Tô, tá, pinha na potranca De um lado pro outro Do quarto pra sala da sala Pra lá de novo Tô, tá, pinha na potranca Cavalcão, rebolando devagar Então vai sentando, vai sentando Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais No segundo a sexta, esporro da escola Sabazaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola No segundo a sexta, esporro da escola Sabazaba de domingo, eu solto o pipi Um, dois, três, sim Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Então vai, eu vou beijar a sua boca Vou morder o seu queixinho De saia Eu vou lamear a sua orelha Vou morder seu pescocinho Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Daquele jeito De saia Daquele jeito Hoje é aniversário da Renata Begera Meu irmão Show! Show! Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar DJ aumenta o som Eu já tô de sainha Daquele jeito De, de sainha Tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tô no show, ela tá me querendo Sabe que o DJL só é o cara do momento Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois é boa É mesmo? Que bagulho Essas malandra Assanhadinha Que só que é Vral Só que é Vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra Assanhadinha Que só que é Vral Só que é Vral Só que é Vral 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 Vem pra favela Vai Vai Fica doidinha Vai Vai Então vem sentando aqui Senta 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 Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai cara Solta de solta de Pai Eu preciso te ter Pai Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais ver E ai Alessandra Que que deu Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que Somente ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que O pai te ama É O pai te ama O pai te ama O pai te ama O Célia Tamo junto baby O Luciana Is this love É a Lulujinha Pronto Is this love Is this love Is this love Is this love That I'm feeling Me Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de... Bota pra cima! Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Celeste divino merece um reino, seu corpo mensagem sublime Excel no sudeste, no sonho, desiste o céu e a terra nos rios Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Celeste divino merece um reino, seu corpo mensagem sublime Excel no sudeste, no sonho, desiste o céu e a terra nos rios Bora viajar nessa nave! Dali é lição!